Baixa dos autos e, simplesmente, a devolução dos documentos referentes a um determinado processo ao cartório. A retirada dos autos do cartório é feita, geralmente, por advogados quando precisam estudar uma causa. Baixar indiligência significa mover alguma coisa, ou seja, baixa dos autos indiligência é movimentar-los durante o processo. Se um advogado, decide retirar dos autos de um processo para estudá-los melhor no decorrer da causa, ele está movimentando esses documentos, ou seja, baixando os autos indiligência. Se você gostou curta e compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para ver mais vídeos.